Um dia eu escutei uma voz que me chamava Meu filho vem aqui E preste atenção no que eu te digo Apenas acredite Pois hoje estou cumprindo uma promessa Que eu te fiz Vou te levar pra uma missão Pelo Brasil Pelo Brasil vou te levando Fazer missões Missões que ajudam muita gente Faça eles a nação É isso meu filho que eu quero de você Meu filho você é o escolhido Pra vencer Música 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 Música